Obrigado Alindo pela parceria Não dá mais uma noite sem você Não dá, eu posso até enlouquecer Me dá no peito um vazio Dá calor e arrepio Vem cá, vem logo, vem me dar prazer Não dá, não dá Mais uma noite sem você Não dá, eu posso até enlouquecer Me dá no peito um vazio Dá calor e arrepio Vem cá, vem logo, vem me dar prazer Pois é, eu sei que o errado fui eu E dói quando a gente vê que perdeu E assim eu vivo a solidão de verdade E por onde eu ando Enquanto a saudade Vem logo acelerar o meu coração Me dá um beijo carinho, me dá seu perdão Seu perdão Vem logo, põe fogo no meu bandalô Me traz a felicidade em forma de amor Não dá mais uma noite sem você É, não dá, eu posso até enlouquecer Me dá no peito um vazio Me dá calor e arrepio Vem cá, vem logo, vem me dar prazer Pois é, eu sei que o errado fui eu E dói quando a gente vê que perdeu E assim eu vivo a solidão de verdade E por onde eu ando Enquanto a saudade Vem logo acelerar o meu coração Me dá um beijo carinho, me dá seu perdão Me dá seu perdão Vem logo, põe fogo no meu bandalô Me traz a felicidade em forma de amor E vai embora, meu irmão Vem logo, põe fogo no meu bandalô Vem logo, põe fogo no meu bandalô Mãe, prestem atenção, aqui o único otário aqui sou eu.